Se fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, focada e capacitada É tacar forte nas mãos E hoje eu sofri por amor Mas não sofro mais agora O 2-1-2-Vip Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Do pai Pode mais de tripe-tiz na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar gostando a broma E no outro dia liga e fala que me ama Vali, vali, vali de tripe-tiz na minha cama Joga essa roupa na minha direção